Música Boas malas, sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje venho-vos falar do mod, venho-vos falar do SmokeTech, o W-O-O, por assim dizer, um mod comercializado pela Yovapeno. Este é um mod para funcionar a 5 volts, que irá funcionar a 5 volts com duas pilhas 16-340. Mas daqui a bocado passo-vos a mostrar também com mais pormenor e a falar-vos mais um bocado acerca deste mod. Portanto, vamos lá ver então este mod ao pormenor, depois vou passar a mostrar o mesmo em funcionamento e dar-vos a minha opinião pessoal acerca do mesmo. Já temos então aqui o mod, o SmokeTech, o mod para trabalhar a 5 volts. Podem ver, em termos de formato de mod, é muito parecido com o Mego, em versão XL, por assim dizer. Um Mego bem maior. Estava a ver se tinha para aqui alguma, mas não, não tenho nenhuma aqui à mão para vos mostrar. Mas dá para ter mais ou menos uma noção do tamanho do mod aceitável. Vou passar então a mostrar o resto. O mod, aqui em baixo, tem esta pequena tampinha. Só desenroscar, para as pilhas não me caírem. Aqui, tampinha inferior, para fecharmos o compartimento do tubo para levar as pilhas. duas baterias, duas 16-340, 3.7 volts, 650 mAh, duas baterias. Depois o corpo do mod em si. Aqui em cima temos esta pequena anilhazinha, esta pequena... Nem sei como é que lhe hei de chamar, mas é simplesmente para esconder a rosca do tipo Ego, caso a gente queira utilizar este mod com Dual Coil Tank, principalmente o de 3,5 ml, vai assentar aqui. Perdei passo, também a mostrar-vos com mais pormenor. Dual Coil Tank, de 3,5 ml, vai ficar assim. Podem ver, para continuar mais ou menos a linha do Dual Coil Tank. Se for, o de 6 ml já vai ficar um bocado fora. Portanto, já vai estragar um bocado a estética... Peço desculpa, a estética do mod. Para usarmos com cartimizadores normais, eu simplesmente prefiro até tirar a rosca e utilizar-o como utilizo, numa bateria do tipo Ego. O mod, só eu ia vos mostrar a proteção de 5 cliques on-off, sem pilhas, não ia muito longe. Como podem ver, eu já coloquei as baterias lá dentro e ao começar a enroscar a tampinha, a luz dá sinal de estar a ser ligado. Podem ver, aqui já com a tampinha inferior, o mod neste momento encontra-se ligado. Se clicarmos 5 vezes, o mesmo desliga. Como podem ver, tem a proteção de 5 cliques on-off. Dá uns mais 5 vezes e o mesmo encontrou-se ligado. E pronto, basicamente, isto é o mod, o Smoke Tech U. Claro que ao comprarem este mod na IOVAPEO, vêm com mais alguns acessórios. Agora, de momento, penso que sejam 4 baterias, 16340, o carregador, dual coil tank, algumas drip tips, etc. Nada, podem sempre visitar o site da IOVAPEO e ver ao comprarem este kit o que é que traz. Como recebi somente o mod, estou-vos a mostrar só o mod e vou-vos mostrar o mesmo a funcionar com alguns sistemas dual coil e outro tipo de cartinizadores. Passar então agora a mostrar-vos o mesmo em funcionamento e dar-vos a minha opinião pessoal acerca do mesmo e falar-vos também um pouco acerca deste mod. Tenho aqui um dual coil tank, este é o de 3,5 mililitros. Vou só montar aqui no Smoke Tech U. Vou pegar já aqui em mais dois sistemas para depois passar a mostrar-vos também como é que ele se porta com estes sistemas. Vamos lá ver como é que ele se porta com um dual coil tank de 3,5 mililitros. Vou pegar já aqui em mais dois sistemas. Atenção de vapor, como podem ver, pode ver uma produção de vapor muito boa. A 5 volts, vou-vos ser muito sinceros, eu não gosto muito de vaporizar a 5 volts, 5, 6, 7, 4, por aí. Não é muito o meu tipo de sistema para vaporizar, também vai depender um bocado do que estamos a utilizar, por assim dizer. Eu sinceramente prefiro que os 3,7 volts satisfazem-me, os 3,7 volts dão-me prazer a vaporizar. Aqui, a experimentar, por exemplo, um dual coil tank a 5 volts, fica com a temperatura de vapor um bocado quente demais. Eu, como já vos disse, parece muito, os cartomizadores 510 ou 808 de resistência horizontal, um bocadinho mais quente. Isso para mim já começa a ficar um bocado, entre aspas, um bocado enjoativo. Começa a ficar muito quente demais, pelo menos para mim. Em termos de sabor está fantástico, está muito, muito bom mesmo. A produção de vapor também está boa, mas a temperatura, e é o gosto, a minha opinião, a meu ver fica um bocado quente demais. Claro que há pessoas que vaporizam a 7.4, há pessoas que vaporizam a 6, 6.2, 5 volts e gostam de vaporizar essas voltagens. Eu, pessoalmente, prefiro os 3,7 volts, pelo menos com estes dual coil tank, para mim, a 5 volts, a 5 volts mesmo fixos. Isto porque no Lava-Tul, quando andei a testar estes dual coil, nunca se chegava lá perto, pelo menos com estes cartomizadores. Claro, depois há os cartomizadores com 2,5 ohms que conseguem chegar aos 5 volts. Fica um bocado diferente. Estes são cartomizadores de 1,5 ohms, se não estou em erro, fica um bocado diferente aos 5 volts. Acho que a temperatura fica um bocado quente demais, mas, claro, são gostos, são opiniões, é a minha opinião, é o meu gosto pessoal. Estou a dar passas mais pequenas. Claro, quem já vê as minhas reviews está habituado a caber passas maiores com estes sistemas, porque a temperatura do vapor fica um bocado quente demais e não consigo estar aqui a puxar, a puxar, a puxar, começa a ficar mais cheio rapidamente. Vou encostar o dual coil tank. Já chega de dual coil tank. Como vos mostrei, tenho aqui esta pequena anilha, para ficar mais bonito com os dual coil tank, para esconder a rosca do tipo ego. Mas agora vou tirar a anilha e vou colocar um dual coil, um ego DC da SmokeTech também. Tem um líquido de mentol, líquido a 24 miligramas. Isto é 5 volts, vai ficar um bocado agressivo. O líquido de mentol, a 24 miligramas, a 5 volts, fica contradito muito, muito grande mesmo. O líquido de mentol já por si é forte com 5 volts. O líquido de mentol, a 24 miligramas, fica contradito muito, muito grande mesmo. Troutito, pelo menos para mim, que já estou habituado a coisas mais baixas, a níveis de nicotina mais baixos, fica muito, muito grande, sente-se muito troutito. O sabor no cebola sente-se bastante, o sabor de mentol. Duas vaporizadelas que dei, estou com a boca completamente fresca com o sabor de mentol. Parece que estive aqui com 10 roçados de mentol na boca. Há pessoas que gostam, claro. Eu, sinceramente, o líquido de mentol, a 5 volts, a 24 miligramas, é muito, muito, muito forte mesmo. Claro que a produção de vapor, fósseis de não haver, é pouca, porque eu estou a dar passas pequenas, porque sou uma passa maior, acho que me engaja tudo com o troutito que vou ter no final. Troutito enorme mesmo, não é para mim. Mentol, 24 miligramas a 5 volts, não. Para mim não. Troutito muito, muito grande. Vou passar agora a um cartomizador, que muita gente da comunidade já conhece, é o 510 Turmo. Este cartomizador é conhecido por funcionário bem, bem, entre aspas, funciona aceitavelmente a 3.7 volts, a 4.2 volts, a 4.5, a 4.7, a 5 volts. Funciona muito bem, adapta-se muito bem às diferentes voltagens. E eu descobri que a 5 volts, este cartomizador fica simplesmente fantástico. Estou a utilizar um líquido, a efekção 4, claro. É o mesmo que dava no Dual Coil Tank, neste aqui, é o mesmo líquido. deste aqui, no outro Dual Coil tinha o líquido de Mentol, porque era o ferro líquido que eu utilizei naquele Dual Coil e acabou por... por eu ir fazendo... por eu? Isto não fica assim, não soa muito bem, mas... acabei por ir fazendo refill sempre de Mentol naquele cartomizador e usei-o agora para vos falar um bocado acerca do Smoke Tech Q. Mas vou passar então agora ao 510 TUR, a 5 volts, com o líquido de RY4 a 18mg. Vamos lá ver. Podem ver, a pressão da cor é muito boa, o sabor é fenomenal, a temperatura é muito boa. que está mesmo no ponto desta temperatura, muito semelhante aos cartomizadores de resistência horizontal, visto eles trabalhando a 3.7 volts, 4.2, algo por aí, tem uma temperatura de vapor muito, muito boa mesmo. O sabor é a reação 4, não há muito mais a dizer. Como podem ver, a pressão de vapor é muito boa também nos 5 volts, com este tipo de cartomizadores. Como já vos disse, é um líquido a 18mg, o trotite está no ponto, está nos 18mg, é o trotite que estou habituado a ter quando fiz outros tipos de cartomizadores a 3.7 volts, portanto, nisso, este sistema não altera o trotite. Simplesmente fantástico. A RY4, 5 volts, com um 510 turbo, muito, muito bom. Claro, aqui utilizar os 5 volts aqui no SmokeTech U, mas, claro, se utilizarmos, por exemplo, também tem aqui o lado do topo, aqui o medidor de voltagem, que o Wild Metal fez, também chega aos 5 volts com este cartomizador, fica muito bom, fica exatamente igual. Aqui ao SmokeTech U, porta-se muito, muito bem mesmo. Simplesmente fantástico. Para mim, vou só colocar aqui o anelzinho, para ver como é que fica. Podem ver? Eu prefiro sem anel, sinceramente. Na minha opinião, claro, com o meu gosto, porque há pessoas que já estão amortoadas a vaporizar a 5 volts e a mais voltagem com dual coils, com dual coil tanks, etc. Para mim, a minha escolha, um cartomizador 510 turbo, com o SmokeTech U, a funcionar a 5 volts, claro, fica simplesmente fenomenal. Muito, muito bom mesmo. E pronto. Foi assim a minha review ao SmokeTech U, comercializado pela Elvapéu. Este é um modo para trabalhar a 5 volts. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau, tchau.